Você vai, literalmente, ganhar mais pela sua hora de trabalho. Isso te permite investir mais em você, crescer mais o teu nome, tua empresa, né? E é, literalmente, trabalhar menos e ganhar mais. Será que vale realmente a pena trabalhar com um envelopamento aí na tua empresa? Será que vale a pena você seguir carreira solo com um envelopamento, seja automotivo, decorativo? Cara, meu nome é Judá Donai e eu tô aqui com o Diego Lopes. Diego Lopes e Envelopamentos, tamo junto. Galera, esse é o podcast Play Play, o podcast que vai ajudar você, que é empresário e empresária de comunicação, visual, gráfica, envelopamento, brinde, estamparia, malharia, a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você pra você fazer o que você ama. E pra falar se vale a pena ou não trabalhar com envelopamento, eu convidei esse cara aqui, que é o Diegão, famoso glogueirinho do envelopamento, a gente se conheceu recentemente, né, véi? Fala pra mim, cara, se apresenta pra galera, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar meu convite. Você que é, veio da comunicação visual, cara do chão de fábrica mesmo, hoje é instrutor especializado em envelopamento decorativo, né? Além de ser, ter uma empresa que atua nesse segmento. Meu irmão, tá contigo, se apresenta aí, conta, cara, como é que você caiu na comunicação visual e no envelopamento. Fala aí, pessoal, tudo certo? Em primeiro lugar, agradecer aí o Judá e toda a equipe aí pra gente estar junto nesse projeto, também é um prazer enorme. E vamos contar um pouquinho, né, como é que o Diego foi parar aí de comunicação visual a envelopador decorativo, né? Então, contar bem rapidinho da onde que surgiu isso, né? Uma empresa familiar que meus pais criaram quando eu tinha em torno de 5 anos de idade, né? Foi onde ali eu vivia, parte do todo, do luminoso, do banner. O banner já era exemplo de recorte, fazia muito na época. Nossa! Você comprava lona branca, tinha a maquininha de recorte ali, né? Fazia as aplicações tudo no banner. Então, cartão de visita, folder... A época que o banner custava 500 reais um metro quadrado, né? Nossa, a impressão digital era isso aí, cara. A impressão digital um metro quadrado. Aí, nesses dias, eu tava lembrando algumas coisas, né? A primeira vinha de longe, né? Aqueles contatos, assim, que vêm de longe. Quase 400 reais. Isso que, naquela época, 400 reais era muito difícil. Então, eu vi, né, da comunicação visual, né? Vivi isso até meus 18, 20 anos, né? Então, eu sempre brinco. O que tem a ver com a comunicação visual fora de silk, fora de serigrafia, tudo eu já fiz e eu já vivi. Eu já fui, desde o cara que fez a arte, atendeu o cliente, vendeu, coordenou a equipe, fez a aplicação. Tudo que envolve a comunicação, desde soldar, soldar um touro, criar ali, né, na morsa, aquele touro arredondado, esticar a lona. Nossa, tudo eu já fiz, assim, na comunicação visual. Então, isso eu posso falar, assim, realmente com propriedade. E eu sempre gostei muito disso. Você tem uns cortes feios no dedo, assim, do estilete, não? Nossa Senhora, tem marca por tudo, tá pelo lado, velho. Os óleos queimados da solda, então... Que daí é assim, né? Quando você vai fazer um processo de entrevista, o cara fala, não, eu tenho experiência, eu tenho experiência de comunicação visual, já trabalhei com tudo, você fala, mostra teu dedo aí pra mim, deixa eu ver teus dedos, se você não tem uns talhos de estilete aí, né? E na entrevista é muito legal que todos não têm medo de altura, né? Exatamente. O cara tá sendo contratado pra trabalhar na instalação e ele chega e fala, pô, velho, eu não tenho medo de altura. Quando tem que montar o andame, montar o quarto metro, lascou já, né? Eu tenho um caso, abrindo um parênteses bem rápido, né? Eu ajudava bastante na contratação ali, quando tava entre 18 e 20 anos e na hora de contratar, né, o cara trabalha de sol a sol, de segunda a segunda, sobe, não tem medo de altura, não tem nada, né? O primeiro trabalho era as trocas de lona, daqueles totem de beira de estrada, com 30 metros de altura, só o totem e a lona, sei lá, 8, 8 por 3. O cara nem subiu na metade, né? Ali, o primeiro dia foi o último dele. Não, não, não. Eu tenho medo de altura, mas não tanto, diz ele. Massa. Na verdade, cara, a galera da comunicação visual mesmo tem história, né, velho? Se a gente for parar pra contar a história de... Meu, a galera que... Aquela velha máxima, né? Você sai pra fazer a instalação do adesivo, leva tudo, até um retalho pra poder corrigir, mas não leva o adesivo que vai fazer a instalação, né? Alguma coisa fica, né, no meio do caminho. Então, por isso, você fala bastante em processo, né? Eu não sei se seria a palavra certa, mas é uma das coisas que eu acompanho muito no teu trabalho e fez muito sentido, né? Por isso que eu comecei a te acompanhar, porque eu vivi, eu já tinha saído da comunicação, mas eu, poxa, eu queria, de repente, ter tido essas informações naquela época. Mas daí eu tive a visão de usar as mesmas informações pra avançar, pra ir pra outros ramos, né? Então, muita coisa que você tava falando nas suas lives, né? Hoje a gente tá no podcast, mas eu já ouvi muita live tua. Acordava ali em torno de sete, seis e sete da manhã, alguma coisa assim. Seis e sete, né? Isso, exatamente. Então, eu caminhava ali na live, aprendendo e conversando. Então, o que eu entendi foi bastante sobre visão, né? Naquela época, né? Então, poxa, a vida é praticamente a mesma, né? Eu vi ali você atravessando rolo de lona no carro. Quantas vezes a gente teve que fazer isso, entendeu? Aqueles touros que tapavam o carro inteiro. Então, eu aprendi bastante sobre isso, né? Quando eu via, né? E, Diegão, como é que você caiu no envelopamento, cara? Como é que foi essa transição de trabalhar na empresa da família, do nada trabalhar com o envelopamento, e em algum momento você virou uma chavinha pra se tornar um especialista em decorativo. Só que a gente, tipo assim, você tá trabalhando com isso, beleza, você passou por essa jornada, mas será que vale a pena trabalhar com isso? Então, no final, a gente vai abrir alguns dados, o Diego vai comentar com vocês um pouco da trajetória dele pra mostrar alguns dados que é relativo, né, cara? Pode ser que a pessoa fale, ah, pra mim não vale a pena porque eu vou ganhar pouco. E tem pessoas, eu acho que o envelopamento, ele entra muito mais numa veia artística, porque às vezes, você mesmo falou pra mim na feira, você falou, ajuda, às vezes eu poderia estar com 5, 6, 7 envelopadores na minha empresa, mas às vezes eu prefiro eu pegar o trampo e fazer, porque você falou que é uma parada mais de tensão, né? É bem artesanal, né? Artístico e artesanal, acho que você tocou numa palavra bem importante, aí a gente pode chegar nisso aí. Mas assim, falando sobre migrar, né, da comunicação, da parte do envelopamento automotivo, que eu fiz também durante alguns anos, e a comunicação visual, eu meio que intercalei junto, eu fazia comunicação e envelopamento automotivo, eu peguei aquela fase ali de envelopamento de carro preto, fosco, então foi onde chamou um pouco mais atenção. Fazia o banner com adesivo de recorte eletrônico, e daí depois ia lá envelopar o carro. Exato, fazia a delícia, fazia a arte, então assim, a parte comercial da comunicação envolvendo o carro, eu me envolvi bastante ali em torno de 20, 20 e poucos anos, então eu fazia muita arte pra carro e envelopava esses carros mais comerciais, então aparecia um carro pra envelopamento completo e tudo, e eu me lembro que alguns anos atrás, em torno de uns 8 anos atrás, algum conhecido meu foi numa feira em São Paulo, e falou que tinha técnicas novas, materiais novos, e é onde foi que eu descobri que tem um futuro muito promissor dentro disso, e até então fazia muito da parte do envelopamento automotivo. E vem ganhando muito espaço, né, na verdade eu lembro assim, a primeira feira que eu fui foi em 2014, e eu lembro que já tinha, por exemplo, o Cambéia, já tinha o campeonato lá na Future Print, só que, cara, cada ano o bagulho vai ficando maior e maior, e vão tendo, até outras empresas vão começando a expor envelopamento, além de só o básico da comunicação visual, da adesivo, banner, placa, lona, né? Pois é, e só que isso você repara esse crescimento no automotivo, correto? Sim. Só que esse... Não, mas o decorativo mesmo, velho. Acho que o decorativo... Mas em proporção, em proporção, tá? Envelopamento automotivo, esse crescimento que você vê. Você vê o envelopamento automotivo crescendo mais ou menos do que o decor? Você vê agora maior ou... Eu acho que o decorativo cresce mais. É, eu acho que ele vai crescer mais, porque ele tem espaço para crescimento. O envelopamento automotivo, ele já está num nível bem interessante, né? Então foi uma das coisas que eu visualizei em torno de três anos atrás, quando a briga era somente para envelopar geladeira em valores até bem baixos, assim, de mercado, e eu comecei... Já envelopei umas três geladeiras, velho. E eu vou falar para você, mano. Eu já fiz tanta cagada nesse negócio de envelopamento, Diego. Porque assim, ó, o cara olha para mim hoje, né? Eu estou há três anos fazendo vídeos, são mais de 1.800 vídeos feitos, e eu falo daquilo que ninguém gosta de falar. Essa é a verdade, né? Eu falo de gestão, eu falo de pessoas, daí tipo, é o tipo de coisa que é mais fácil ignorar a parte de gestão, deixar de lado e ficar só capaz de... E lá instalar a fachada. E lá vender a fachada instalar. É, velho. É mais prático, né? A gente tende a... dar prioridade a fazer aquilo que o nosso cérebro está mais acostumado a fazer. Então, se o teu cérebro está mais acostumado a fazer fachada, ele vai olhar, pô, tem que fazer fluxo de caixa para saber o que eu tenho de contas a pagar na semana. Mas eu tenho aqui um carrinho para envelopar, velho? Vamos envelopar o carro, vamos fazer a fachada. Até porque dá até para pensar na vida, né? Envelopar. Eu acho que é por isso que o pessoal gosta tanto de envelopar, né? Você pega um móvel, uma geladeira, uma parede, um carro para envelopar. Você começa a envelopar e começa a pensar na vida. E, inclusive, muitas das ideias que eu tive, né? Que me ajudaram a progredir, partiram em momentos que eu estava ali aplicando, né? Mas essa parte... Porque você entra no estado de fundo, né, cara? Porque essa parte é a parte boa, né? Essa parte é a parte boa. Mas, claro, entre aspas, a parte que importa, né? Que também é a gestão e tudo. Ela tem que ser feita independente se ela é boa ou ruim. E eu falo o seguinte. As primeiras vezes é sempre mais difícil. Depois é mais no automático. Só que tem que ser feito, né? E, Diego, sabe o que aconteceu comigo, cara? Minha trajetória na comunicação visual... Eu lembro que, assim, o meu pai... A empresa... Até hoje existe. É espaço aberto, publicidade. E a empresa dele, cara, era da época que pintava os carros. Então, velho, tipo... Meu pai tinha lá... Pintava os carros? Pintava. Pintava com uma tinta para fazer a personalização. Sim, cara. Não tinha adesivo de recorte, né? A empresa da família chegou para pegar bastante pintura de placa, né? Sim, não. A gente pegou pintura de luminoso, outdoor, parede, daí depois lona, depois recorte eletrônico, depois impressão digital. Mas eu lembro que o carro... O carro do meu pai, da empresa mesmo, era uma picapezinha Corsa, bem antiga, que tinha assim, tudo pintadinho, assim, ó. Todo layout era pintado. E a gente fazia isso nos carros dos clientes. Cara, é uma fase antiga pra caramba, mas eu peguei, eu, Judá, fazendo mesmo, foi quando eu estava com uns 12 anos, mais ou menos, que daí eu fui trabalhar com o pai mesmo, de verdade, dali... Antes dos 12 eu só dava trabalho, sabe? Daí dos 12 eu comecei, acho que ia dar lucro. E, cara, a gente tinha uma rola de CM24 e plotava os painéis de outdoor, fazia plotagem dos carros. E até, tipo, eu estou aqui, ó, falando plotagem, adesivagem. E daí, quando eu vou conversar com outra pessoa, não, não, mas vocês trabalham com envelopamento? E, na minha cabeça, envelopamento, adesivagem, plotagem, era simplesmente termo regional, entendeu? E daí você chega lá e descobre que agora o envelopador, ele tem um CBO, né, velho? Ele tem uma classificação brasileira de ocupação. A gente não tem isso nem do serralheiro, o serralheiro tem, né? Mas não tem do letrerista, do plaqueiro, né, velho? O envelopador já tem, velho. Inclusive, eu acho que foi nessa que eu vi uma reportagem dizendo que as 50 maiores profissões ainda não foram criadas. E eu acho que foi nisso que eu me baseei. Que massa. Porque, literalmente, né, o envelopamento decorativo, eu enxergo ele como um embrião hoje, assim, sabe? Quase um bebê. É verdade. Ele ainda não é, ele ainda não é algo, assim, muito concreto ou bem formado. Só que, assim, ó, o envelopamento decorativo, ele vai tomar uma proporção tão gigante, porque é uma das primeiras profissões ali, voltada com adesivo, que eu vejo que tá sendo empurrada pelo cliente. O que movimentou o envelopamento decorativo não foi só o que trabalha com adesivo, e sim o arquiteto, a pessoa dentro de casa. Eu acredito que a pandemia tem acelerado esse processo, porque a pessoa tá mais dentro de casa. Por exemplo, assim, tem que vir gente aqui dentro da minha casa, não pode fazer barulho, não pode fazer sujeira. O que eu vou fazer? Vou arranjar uma outra maneira. E aí começa a virar a tal da solução que seria o envelopamento decorativo, né? Exatamente, eu não cheguei a entrar. Não faz barulho, não faz sujeira, normalmente é uma, duas pessoas trabalhando, então é diferente, realmente. E quando que foi essa tua virada, que você pegou, tava ali no automotivo, que pelo que eu entendi, você foi trabalhando com comunicação visual, daí veio e encaixou um pouco do envelopamento automotivo. Em que momento que, quanto tempo você ficou no envelopamento automotivo? Praticamente uns oito anos, assim, no envelopamento automotivo e comunicação junto. Inclusive, né, eu tenho tatuado no meu braço, assim, do do córreo. Eu fazia, né, desde o cartão de visita ao banner, você sabe melhor do que eu, né? Comigo e isso, né? Então, fazia de tudo, realmente. Só que, o que acontece? Eu entendi que eu precisava focar, né? Focar em algo que fosse ter retorno pra mim, etc. Então, eu não tinha oito, dez braços, não tinha como fazer tudo ao mesmo tempo. Mesmo sendo um negócio que eu enxergo, né? A médio, longo prazo, pra ter resultados ainda maiores. Mas, é, me empurrou, a agenda me empurrou, praticamente a agenda me empurrou, aí eu decidi o que que eu vou fazer. Developamento decorativo, automotivo ou comunicação. Então, E quando você teve esse ponto de inflexão, o que que fez, tipo assim, ó? Porque, cara, sucesso é relativo. A gente sabe disso. Tem gente que vai falar assim, velho, eu atingi meu grau de sucesso, tenho dois funcionários e tô sossegado. E tem o cara que tá com 150 funcionários e acha que não atingiu sucesso. Ainda não é sucesso. Então, é relativo, né? Mas, por que que você tomou a decisão do decorativo? Foi grana? Foi tesão? Foi oportunidade? Eu acho que misturou tudo, tá? O decorativo, eu acredito que ele paga melhor, comparado com o envelopamento automotivo. Eu não tô comparando com comunicação visual, porque eu não tô uma das pessoas mais certas pra falar sobre ganho de comunicação. Como eu falei, eu saí muito novo da comunicação. O envelopamento automotivo na comunicação visual, ele tem um preconceito, né? Porque, tipo assim, ó, na prática, você não chega a lidar tanto com aquele cara, pessoa física, que quer fazer algo mais esportivo, que quer... E querendo ou não, eu acho que, meu ponto de vista, existe um choque de cultura gritante entre o que é o envelopamento automotivo no Brasil e o que é fora do Brasil. Porque aqui, infelizmente, você pega aquele cliente que chega pra você, que é o adesivo mais barato, com uma durabilidade gigantesca, com garantia... Exato. E ele quer pagar o adesivo de seis meses, né, velho? Eu acho que você deve ter sentido isso na pele. Então, a abrir, né, sobre parênteses, né, eu trabalhei na área comercial, né, da Divulg, durante quase dois anos. O Edu, que é um dos donos da Divulg, ele é hoje jurado do Cambéia. Então, foi uma pessoa que eu aprendi muito com ele. E lá eu era o comercial. E lá eles vendem envelopamento automotivo e envelopamento comercial pra automóveis também. E uma coisa que eu aprendi a visualizar lá e passar pro cliente, que até mesmo o envelopamento no carro é uma decoração. Então, até pra ele perder um pouco esse negócio de, nossa, eu vou fazer... Ah, eu vou pintar ou vou envelopar. São coisas pra objetivos totalmente diferentes. Massa. Então, quando você pega o carro ali todo estilhado, né, etc, batido, arranhado, eu acho que, de repente, o melhor caso é fazer uma chapeação e preparar bem, dependendo até pintar, né? Você quer fazer algo mais reparativo, de repente, ou se o envelopador é mais voltado pra essa área, pensa de frente. Mas até mesmo, pra envelopar o carro... Deixa eu ver se eu entendi, Diagão. Então, na verdade, a galera chega nas empresas com essa dúvida, tipo assim, velho, eu tô aqui com o meu capô, tá tudo ferrado, né? E daí, tipo assim, será que eu vou gastar pintando ou meto um adesivo por cima pra engabelar essa parada? Isso, é essa educação que eu acho que seria legal passar pras pessoas que o envelopamento, ele não tem um fator reparativo, ele tem um fator decorativo, independente se ele é do automotivo ou do decor. Porque, por exemplo, assim, você tira um... qual seria a melhor utilização, eu até vou falar um pouquinho fora da área, mas eu vivi bastante, né, aqui no automotivo, qual é o melhor momento de envelopar um carro? O momento que você tira ele da concessionária. Esse é o melhor momento de você envelopar, você vai ter o melhor custo-benefício do material, da proteção de pintura, verniz, etc., do carro. Então, você vai ter um carro ali, seu adesivo, vamos falar aí do nacional, que, sei lá, uma duração média aí de três anos, tem uns que duram mais ou menos. Se você tirar um carro zero da concessionária e envelopar ele e você tiver a sua pintura protegida, sem sol, sem chuva, durante três anos, você tem um ganho muito maior do que o valor do envelopamento. Cara, e assim, ó, você falou uma coisa muito massa, né? Porque esse fato que essa mentalidade tua de envelopamento não é reparativo, você tira da cabeça do cliente a comparação de commodity, porque, cara, hoje mão de obra de funileiro é tratado, sei lá, velho, tipo, é guerra de preço, é um monte de gente, um tá 1.500, o outro tá 600, né? É esse disparato, assim, que a gente vê de preço. Exatamente. Então, quando você fala que o envelopamento, ele é decorativo, você tá falando, você já começa a sair do meio da guerra de preço, né? Exatamente. Você já começa a elevar a percepção de valor. Exatamente, que daí você consegue trazer na cabeça do cliente que ele está fazendo aquilo por um gosto, por uma opção que ele quer. Então, isso tem valor agregado, tanto no automotivo, quanto no decorativo, e foi uma das visões que eu tive. Por isso que hoje, uma das coisas que eu menos faço, por exemplo, é geladeira, porque o meu... Porque é uma mentalidade mais de reparar a geladeira do que necessariamente de trocar toda a cor da minha cozinha usando o envelopamento, né? Então, hoje, qual o tipo de envelopamento de geladeira que eu pego? Eu pego aquela geladeira que a pessoa reformou toda a cozinha, e a geladeira é nova, tá branca, mas ela tá fora do contexto. Esse é o valor que eu pego. Mas, claro, eu entrego um material que, pra mim, tem uma qualidade top, o resultado pra cliente vai ser top, e assim eu também consigo entregar valor junto com o meu trabalho. Que massa, cara. Eu separei uma pergunta aqui pra te fazer, cara. Hoje, qual que é a principal diferença, né, em questão até de posicionamento pra saber se vale a pena? Se vale a pena ou não trabalhar com o envelopamento, a gente tem dois nichos, né? Que é o automotivo e o decorativo. Em algum momento, você optou pelo decorativo. Você acredita, você comentou que ele paga melhor. Por que você acredita que o nicho de envelopamento decorativo, ele paga melhor? Eu não quero que esse pague melhor seja o fator decisivo, tá? Não é o fator decisivo. Tipo assim, véi, tá tudo certo. Mas, assim, é justamente por isso que eu vou falar agora sobre a decisão. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que escolher, dentro do envelopamento decorativo ou automotivo, que você se identifica. Então, assim, que nem, por exemplo, assim, tem diversos envelopadores aí, muito conceituados, como o próprio Luan Daniberg, que você conhece, Kaleck, Thiago Tossai, entre outros. São pessoas que amam o automotivo e amam mexer com aquilo. Ou seja, o resultado deles é diferente. Então, assim, eu... Eles já vão se destacar no envelopamento automotivo por ser uma parada que os caras têm tesão em fazer. Exatamente. Porque eles gostam daquilo, eles mexem com aquilo. Então, assim, e eu, querendo ou não, era uma coisa que me chamava atenção. Fazer o envelopamento no ar-condicionado, trocar aquela coisa da parede. Era uma coisa que eu gostava, que eu achava legal. E eu acho que o fato do trato com o cliente foi um dos meus maiores fatores decisivos. O cliente do decor, ele te trata melhor, ele te recebe diferente. E a reação dele é incrível. Quando você entrega ali uma parede adesivada. E, assim, em comparar um pouco com o carro, porque daí tem a ver um pouco de estilo de cliente, né? Perfil. O cliente do carro... É, porque vai ter aquele cara que tem um gol rebaixado e ele, tipo assim, velho, envelopar o carro dele é o salário do mês. Então, tipo, ele foge disso, né? E não só isso. Eu acho que, assim, quando o cara tem um carro para envelopar, ele envelopa por paixão. E toda vez que você faz alguma coisa por paixão, você cobra muito mais por aquilo. O teu cliente te cobra muito mais por aquilo. Então, assim, o fator perfeição no automotivo é muito gigante. Não que no decor não tenha. Mas, assim, o cliente, ele olha e se tiver tudo perfeito, ele vai dizer, poxa, show de bola. Muito obrigado. E parece que isso no decor é diferente, o trato com as pessoas. Você ir lá, por exemplo, que nem agora eu fiz um projeto envolvendo arquiteto, que tinha que trocar. Os móveis eram todo madeira, imbu, eram móveis bem difíceis de fazer. E o cliente tinha cotado. Era um valor absurdo, assim. E ele queria envelopar. Só que, cara, a surpresa do resultado da pessoa do decor me parece diferente. Me chama muito mais atenção, sabe? E daí tem a ver com valorização. Acho que todos nós gostamos de ser valorizados pelo trabalho que a gente faz. Então, são alguns fatores, assim, que, claro, foram decisivos para mim. Então, por exemplo, assim, vai falar no envelopador automotivo, assim. Cara, eu começo, quando fala de envelopamento, Diego, começa a lembrar das histórias que eu tenho. Quando eu ia envelopar, sabe? Assim, ó, eu molhava, eu pegava o oracal 651, e daí eu molhava, e daí eu errava a mão de sabão, velho, e aquele bagulho não colava. E eu queria fazer aquele envelopamento que ia... Nossa, mano, aquela bolinha que você aperta, assim, você passa, e eu furava, né? Eu ia lá, tipo, assim, depois, porra, não conseguia tirar o ar, furava mesmo no envelopamento. Como eu não conseguia, por conta da água com sabão ali, botar pra dentro a parte do detalhe, seja no vão da porta, seja no paralama, aí eu metia o estilete. E daí, pô, às vezes eu riscava o carro do cliente, daí você fala, meu, caramba, se eu mostrar isso aqui, vou ter que pagar. Eu acho que foi uma fase, né, que muitas pessoas já passaram, né? E tem gente que tá ouvindo aqui agora e falou, meu, caramba, Judá, errei ontem o refile, né? Aí eu encontrei você na feira, contei um pouco disso aí pra você, você falou, Judá, na verdade, o que você faz é um tipo de envelopamento, né? E daí você falou que seria, qual que é a mesma? Seria um envelopamento comercial, né? Comercial, comercial. Não que tenha sido certo usar um monte de água, mas o envelopamento é comercial, tá? Cara, eu não dava conta, tá? Tem outras técnicas, tá? A seco, a seco eu nunca dei conta, velho. Meu negócio, eu fazia os envelopamentos, mas era molhado mesmo. Por exemplo, assim, o 651 é um adesivo que tem cola à base de solvente, né? Teoricamente, ele pode ser molhado, não tem problema nenhum. Sim. Então, é porque a cola dele não tem tanta, não mexe tanto com água. Mas tem outra técnica, né, que se utiliza Johnson pra aplicação hoje de 651 pra aplicar ele sem água. E é o que a gente fala que não pode utilizar água em adesivos nacionais, né? Principalmente transparentes, etc. Porque ele tem a cola à base d'água, né? Isso, a cola acrílica, né? Que é uma cola que vai ser a vigente, né? A princípio desses anos pra frente, por questão ali de... De sustentabilidade. Massa. E, Diego, beleza. Então, você comentava, tava explicando pra mim a diferença do automotivo e decorativo. Não existe certo e errado. Existe a tua experiência e a vivência que você teve, né? E você começou a ver isso melhor no decorativo. E hoje você tá aí, velho, com mais de 100 mil seguidores, né? Batei um 120 ontem. Batei um 120 ontem, né? Olha aí, velho, tá voando, velho. Parabéns. Foi um negócio muito louco. Eu tô realmente muito feliz com o resultado que tá tendo em termos de visibilidade, né? E uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas até perguntam, mas pra que tanto seguidor? Cara, visibilidade é com o Neal, né? Com o Neal te traz a oportunidade de mais clientes, de poder oferecer melhor o teu trabalho. Escolher, inclusive, agenda, né? Ter agenda pra bastante tempo. Então, hoje mesmo, eu tava conversando com o Luiz, que é o meu pai, né? E ele tá cuidando pra mim um atendimento que cai do Instagram, porque já não dá mais conta e já faz algum tempo. E já tem agenda fechada pra início de setembro, assim, entendeu? Que massa, mano. Então, eu gosto de trabalhar com esse conforto, de saber que praticamente todos os dias eu tenho uma aplicação pra fazer. Então, aí são algumas maneiras que eu criei pra escolher o Decor também, né? Massa. Demanda. Eu enxerguei sobre demanda, tá? Por exemplo, assim, carro, né? Carro, vamos lá. Quantos carros, obviamente, as pessoas têm? Vamos chutar aí de um a três. Muito pra cima. De um a três carros. Muito pra cima. Muito pra cima. Então, de um a três carros. Os três carros, se você tiver três carros, você não vai envelopar os três carros. É muito raro. Se você for envelopar, vai ser aquele que você usa pra brincar. Então, a gente já tá cada vez diminuindo menos o número de pessoas que podem fazer isso. E, cara, um a três, mano, nós estamos falando do... Não, eu tô chutando tudo pra muito, tá? Então, agora, por exemplo, o decorativo eu vou chutar pra menos, pra você ter uma ideia. Então, assim, todo mundo tem um móvel que quer modificar uma parede, um ar-condicionado. Então, assim, o dia que eu não tô fazendo uma parede, eu tô fazendo um envelopamento de um móvel, eu tô fazendo... No outro dia eu tô fazendo de um ar, no outro dia eu tô fazendo de uma geladeira, de um piso, e assim por diante. Então, a ramificação é muito maior, entendeu? Então, eu enxerguei isso no decoro há algum tempo. E, claro, foquei pra entender um pouco sobre o público. Eu acho que foi o que me diferenciou, foi entender muito rápido sobre o que o público do decoro queria ver. E foi aí que tá, tipo, eu tenho diversos vídeos estourados aí. Tem um que eu postei semana passada que bateu 5 milhões de visualização no livro. Tem com 6 milhões, com 4, com 3... Porque eu entendi o que as pessoas queriam ver e conseguir passar isso pra elas. E todo dia trabalhando, mostrando conteúdo, gravando, cobra o escanteio, vai lá e faz o gol também. E, cara... Mas, assim, sobre equipe, Judá, desculpa te cortar, foi uma opção minha não trabalhar com equipe, tá? Porque eu visualizei já há algum tempo que uma das coisas que eu mais queria fazer era ensinar. E era ter, né, essas turmas. É uma das coisas que mais me deixa feliz, é compartilhar o que eu sei. Então, por isso que eu aprendo muito, filtro, trago pro decoro e entrego pras pessoas. Inclusive, a gente tem uma turma em Goiânia, dia 20, 21 de agosto, a turma tá praticamente fechada já. E com uma antecedência bem interessante. É uma época que, pra cursos, tem bastante curso. Então, assim, eu fico feliz de estar fechando a turma. Então, assim, uma das minhas felicidades é entregar, é ensinar isso pras pessoas. Mas se você tiver a meta de ter equipe, tem como viver do desenvolvimento decorativo. Conheça empresas que já estão trabalhando com duas equipes na rua pra atender demanda de decor e com a agenda pra vários... E essas empresas, tu diz empresas também de comunicação visual, que estão colocando esse braço dentro, é isso? Porque, querendo ou não, a empresa de comunicação visual, dependendo ali, ela atende o arquiteto também, né? Essa empresa, por exemplo, que eu tô te citando em especial, é uma empresa que trabalha mais com película. Película predial, automotiva. Legal. Que ligou pro adesivo e o decor tomou conta, assim. Então, hoje, eles têm muitas equipes, duas equipes, né? Na verdade, trabalhando na rua, atendendo todos os dias. Então, tem a demanda. E se você entender que o seu cliente do decor, ele tem uma exigência diferente, não é a briga pra envelopar a geladeira. Quando a gente fala em envelopamento do decor, as pessoas pensam muito na geladeira. Então, a geladeira, na verdade, é uma das coisas que a gente menos faz, entendeu? Então... Mas é muito massa o trampo de você pegar, tipo... Eu já vi alguns vídeos teus, assim, que, tipo, entra lá e daí, porra, muda completamente a casa da pessoa, né? E é gostosa essa sensação. Querendo ou não, a gente gosta de estar em um ambiente novo, né? Tipo, mesmo que seja a mesma casa, é aquele costume de, do nada, você vira a mesa, vira... Trocar, tirou as coisas do lugar. Exato. Você troca de lugar e daí você, junto com isso, usar o envelopamento como uma ferramenta de baixo custo, baixa dor de cabeça. Porque, querendo ou não, obra, todo mundo sabe que dá dor de cabeça pra caramba. Mas, cara, vamos lá. Eu tenho... Vai lá. O que que você vê hoje, assim, ó, que seria esse antes e depois do envelopamento decorativo? Porque eu quero poder provar pra galera que vale a pena, né? Você tá falando que vale a pena por conta que você foi pra lá e sentiu melhor. Achei legal esse ponto. Tipo, assim, todo mundo quer se sentir realizado, quer se sentir reconhecido e valorizado. Então, você achou uma valorização diferente e faz total sentido, porque, querendo ou não, o cara que investe pra fazer um envelopamento decorativo, automaticamente ele tem um poder aquisitivo maior também. Então, já é uma pessoa que vai... Não vai ficar mendigando ali aquele serviço contigo, né, velho? É a casa dele, né? A gente pode até entrar num quebra-paca-pau do envelopamento automotivo, né? Tipo... Mas tem também uma outra classe. Eu sempre falo de nicho. Você tem o nicho, envelopamento automotivo, e tem o envelopamento decorativo. Você pode ter a galera do envelopamento decorativo que vai fazer o reparativo, ó, já peguei, que é ficar arrumando as geladeiras e os freezers. E tem a galera que vai fazer o envelopamento automotivo, que é reparativo, mas também tem aqui dentro do decorativo aquela galera que... Eu fiz um podcast recentemente com o Marcelo Germano, lá do empresa autogerenciável. E daí, num podcast com ele, ele comentou, ele até falou pra mim que ele tinha acabado de encomendar uma Porsche e tal. E ele acabou... Chegou a Porsche dele e ele fez um trabalho cabuloso agora, de tipo assim, exatamente o que você falou. Chegou da concessionária, vai lá e envelopa o bichão. Provavelmente é um PPS, né? Provavelmente é um PPS que ele mandou fazer. Eu acho que é isso aí mesmo, cara. Eu não lembro de cabeça, mas ele pegou... PPS hoje pra um pool vai estar em torno de 20, 30 mil. É um PPS pool. Mas assim, é o que vai proteger o carro e o valor que o carro é. Então, fala por si só, né? Proteger uma peça dessa. E eu achei legal você falar sobre o... O ali, né? O envelopador reparativo, o envelopador decorativo, né? Uma brincadeira. E eu sou um cara que eu gosto muito de ter essas pessoas que trabalham desta maneira dentro do ramo. E, inclusive, foi uma das coisas que eu implantei quando eu vim falando sobre o decor. Que quando eu cheguei, literalmente, no decor, a briga era da geladeira de 200 reais, né? Com a de 220. E os caras estavam ali brigando 200, 220 e eu vim e largo uma geladeira a 600 reais. E daí, como assim? O cara tá louco. A gente não tá conseguindo vender a de 200. Como é que o cara vem com mais de 600? Só que é o seguinte, por que que eu gosto, né? Dessas pessoas? Primeiro, porque elas tão fazendo esses valores. Porque elas, provavelmente, elas precisam. E elas não têm algum conhecimento técnico pra estar implementando novos materiais, novos conhecimentos e aumentar o seu valor. Então, assim, a gente nunca sabe da vida pessoal de cada um. Então, a condição que a pessoa precisa pagar, sei lá, quando vê, de repente, uma conta no dia. E ela precisa defender a sua família. Então, assim, eu acho muito de boa ter profissionais que trabalham dessa maneira. Porque, assim, uma coisa eu visualizei. Se tu vira um bom profissional, você vai cobrar um pouco melhor. Se você tá cobrando barato é porque você não tem conhecimento, não tem o material correto, não evoluiu, não paga curso, não bate. Então, faz parte. Como que eu uso isso a meu favor, Júlio? Tá? Eu passo o orçamento pro cliente da geladeira 580, 620 ou até mais. E a cliente fala assim, nossa, eu recebi um orçamento aqui de 220 reais. É aí que eu queria chegar pro cliente. Eu falo exatamente essa fase pro cliente. Ó, esse valor é que eu pago no material pra sua geladeira. Então, assim, eu trabalho com material X. Você sabe qual o material que vai ser utilizado na sua geladeira? Então, daí eu educo o cliente. E não que ele tenha que escolher o meu trabalho. Mas que se ele escolheu o de 220, ele sabe que ele tá escolhendo um profissional, um trabalho com um material. Uma segunda linha. Um material e que eu vou entregar outra coisa pra ele. Então, eu não tô cobrando o mesmo material que a outra pessoa cobra e entregando o mais caro. Não tô cobrando o mais caro só por cobrar o mais caro. Eu estou entregando realmente alguma coisa diferente pra ela. Inclusive, por exemplo, eu envelopo os plásticos da geladeira, que algumas pessoas não envelopam, né? Se não tiver como envelopar tecnicamente, né? Pode ser pintado, não vejo problema nenhum. Isso, inclusive, entre o automotivo e o decorativo foi uma briga gigantesca, né? Pô, como assim? Você é envelopador, mas pinta. Cara, eu entrego um resultado pro cliente. Isso já é uma das diferenças do decorativo automotivo. Então, você tá preocupado com uma entrega de resultado. Como que a cliente quer alterar a geladeira dela e você entrega ela prata com os plásticos amarelos? Não pode, entendeu? Então, você vende um resultado pra cliente. Então, um dos diferenciais. Então, assim, eu fui trabalhando... E vale a pena, Diego, você acha que vale a pena, por exemplo, eu trabalhar com envelopamento de geladeira, etc? Ou é muito sobre qual cliente você vai atender? Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que tem muito cliente pra ser atendido. Se profissionalizando, trabalhando bem, consegue trabalhar com valores, né? Pra ganhar melhor o seu dia, né? Fazer bem a divisão, né? Hoje eu consigo dividir um pouco mais o que é diante da empresa, o que é meu, etc. E acho que faz algumas diferenças, né? O que que tu diria hoje, assim, que seriam três dicas aplicáveis pra, por exemplo, o empresário que ele é de comunicação visual gráfica, pra ele começar no nicho decorativo? Consegue linkar três dicas, assim, pra gente dar pra galera? Acho que a primeira coisa é entender um pouco sobre o cliente do decor, né? Primeira coisa é entender sobre o cliente do decor. Eu acho que a questão do decorativo tem muito a ver também com a apresentação também, tá? É uma das coisas que fazem muita diferença. Então, assim, tem muitas pessoas, né? Que me perguntam o que que eu devo fazer, que tem gráficas, etc. E eu acho que, assim, ó, a tua apresentação, a maneira que tu chega na casa do cliente é como se fosse a tua empresa. O cliente não vai até você, você vai até a empresa. Então, assim, eu, por exemplo, né? Hoje utilizo um escritório aqui pequeno, né? Se eu preciso vir usar alguma coisa de computador. Então, eu não tenho uma empresa grande que vai receber clientes. Então, eu tenho que estar com uma maleta boa, chegar com umas ferramentas corretas, uma apresentação, porque você tá levando a sua empresa pra dentro da casa do cliente. Então, é uma maneira diferente de trabalhar. Então, assim, conhecimento, apresentação, né? Entender sobre o que que é o envelopador decorativo. Eu acredito que a comunicação visual, o envelopador automotivo e o decor são clientes com necessidades diferentes, perfis diferentes naquele momento. A perfil de compra. É uma coisa que eu tô tentando modificar na minha cabeça, essa ideia de persona. Eu sei que é muito trabalhada, a gente já trabalha há algum tempo, mas eu tô começando a entender que tem algumas, evoluiu algumas coisas, né? Então, não significa só sobre persona. Então, é o perfil de compra naquele momento. Então, o perfil de compra do CNPJ, que tem a ver com a comunicação visual, o envelopador automotivo, né? O homem ali de 18 a 40 anos, até menos um pouco. O envelopador decor tem mais a ver com mulheres de 20 a 40 e poucos anos. Então, assim, são públicos diferentes. Eles querem ser traçados diferentes. O cara tá enchendo o saco pra envelopar o carro dele e a mulher quer arrumar em casa, né? Aí, tipo, ó, você envelopa lá, eu envelopo aqui e tá fechado. Fechou todas, não tem ruim. Mas até seria algumas dicas, assim, pra começar a entender um pouco sobre o mercado e tem a ver com conhecimento, né? Você fala muito em conhecimento, né? É que, assim, o que eu vou bater sempre na tecla? Eu acredito muito que a gente tem dentro do mercado em si, quando eu falo comunicação visual, a gente tem vários primos dentro da comunicação visual. Então, você, eu sempre ensino, né? Eu sempre falo assim, ó, comunicação visual é você transmitir uma mensagem de forma visual. Se eu envelopo, né, um móvel, eu tô transmitindo uma mensagem, seja de novidade, seja de renovação, sei lá, tem uma mensagem por trás. Se eu vou envelopar meu carro, seja comercial ou eu sou estético mesmo, ou reparativo, eu vou pra transmitir uma mensagem. Se eu vou fazer uma camiseta como um uniforme, se eu vou fazer uma bandeira, se eu vou fazer um crachá pra minha, né, vou fazer um brinde como esse daqui, tudo isso daqui a gente tá falando de comunicação visual. Transmitir uma mensagem, um sentimento, alguma coisa. Então, eu vejo que tem muitos primos dentro da comunicação visual. E quando a gente fala de, tipo, todos esses primos, que é desde a galera que faz o brindezinho, faz estamparia, faz silk, tem galera da pintura, o grafiteiro é comunicação visual, entendeu? Então, aqui a galera acha que comunicação visual é placa, adesivo, banner, fachada, né? E eu já pego... É, isso é muito tradicional, né? Exato. Eu já pego e penso que são todos esses micronichos dentro de um nicho maior que é a comunicação visual. Mas, assim, só pra você entender uma coisa, como o decorativo é tão novo, você tá falando de comunicação visual, automotivo e decorativo, tá? Se você pegar hoje 80% do envelopador automotivo, ele veio da comunicação visual, som, carro, acessórios, tá? Película, etc. Película. Aí que tá. Tem um mundo tão novo no decor que as pessoas não começaram a se dar conta que personal organizers estão indo pro envelopamento automotivo, pessoas do ramo da limpeza, vidraçaria estão indo pro ramo de envelopamento decorativo, pessoal que trabalha daí também com película mais predial. Veículo predial. Cheguei a comentar ali sobre o pessoal de limpeza, tem pessoas que vão estar nesse curso. Então, assim, é um público diferente de outro lado que tá vindo pra... É os maridos de aluguel, né? Até os maridos de aluguel. Pode ser, pode ser marido de aluguel também, pessoas que trabalham com reforma. Mas você entendeu que tem uma região que a gente não conhece que tá vindo pro envelopamento decorativo? Sim, velho. E, tipo assim, é uma questão de nível de consciência. Se eu vou na casa de uma pessoa e eu vejo aquilo dali, nem todo mundo sai mostrando por aí, ó, meu carro tá envelopado aqui, meu carro tá com uma película. Não. Agora, em casa, a pessoa vai na casa do outro, mano, não tem. A pessoa vai ver uma casa diferente, vai ver um cômodo diferente, porque ela... Até a galera da própria família, né? Vai ser... É mais... Propaga mais fácil. Nossa, a gente pega muito, muito. Então, tem um caso aqui, por exemplo, em Porto Aná, foi muito engraçado. Eu atendi uma mulher, né? Atendi as duas irmãs dela, a mãe dela, a mãe indicou pra vizinha, e parece que a agenda do mês fechou na família, assim, entendeu? E o envelopamento decorativo parece que nem tatuagem, assim, sabe? Depois você faz o primeiro. É, porque, tipo, é uma parada de confiança, né, mano? O carro, eu imagino, o envelopamento automotivo, acho que segue também nessa linha. Tem algumas vertentes da comunicação visual que, tipo, você não faz com qualquer um, né? E... Diego, você falou aqui, ó. Você falou que... Três dicas, assim, ó. Pra quem quer, mesmo tendo empresa ou não tendo empresa ou começando do zero, você falou pra, primeiro, cuidar da apresentação, como você leva a sua empresa pro seu cliente, né? Conhecer os braços do nicho decorativo, entender... Uma diferença bem simples, a gente falou, do reparativo pro decorativo, mesmo que seja envelopamento. E a terceira dica tua seria... Seria o conhecimento na área daí mesmo, né? Conhecimento específico na área. A gente falou sobre conhecimento... Material, ferramenta... Isso, isso. Então, busca de informação. A gente vive numa era muito boa de informação. Quem diria nós ter as informações que a gente tem hoje, sei lá, dez anos atrás. Então, hoje, se você quiser realmente entender um pouco sobre aquele mundo, você for na internet ou procura realmente locais idôneos, né? com informações corretas, você vai entender um pouco mais daquilo. Então, às vezes, até antes de se aventurar dentro de um nicho, você pode praticamente conhecer ele, entendeu? E tem uma questão também, né? Tipo, se a gente parar pra analisar, a barreira de entrada é baixa, né? Baixa. Pra entrar, você não precisa ter 60 mil pra comprar uma plotter. Você pode terceirizar se for impressão, você pode comprar o material já com textura por metro pra fazer só aquele serviço, não precisa ter um estoque gigantesco. coisas que, às vezes, você compra na distribuidora, né? Compra na distribuidora. Então, assim, eu acho que é, eu vejo como um nicho de mercado, eu vejo que ele é um subnicho da comunicação visual, mas que ele tem uma possibilidade maior de agregar valor do que o envelopamento automotivo. É um ponto de vista meu. O que eu tava falando? Dentro de todo o nicho de comunicação visual, que tem vários micro nichos, cara, independente do nicho que você vai trabalhar, se você quiser realmente ver lucro, você tem que sair do commodity, do vender o metro quadrado. Quando eu falo vender o metro quadrado, não é sobre precificação, é sobre você falar quando você cobra o metro, eu cobro tanto. Cara, sabe o que é mais louco, Diego? Em 2015, eu fiz um treinamento e esse treinamento você fica uma semana fora da empresa. Dentro desse treinamento, você tem que criar uma empresa do zero e fazer ela dar certo. E não pode ter nada a ver com o teu segmento. E aí, eu abri uma empresa chamada Dama o Jeito, que é de marido de aluguel. E sabe qual foi a parada que eu corri para fazer? Eu comecei a contratar os caras pagando 30 reais a hora da prestação de serviço. Pô, o prestador de serviço ficava felizão, trabalhava 8 horas, tirava 240 pila limpinho e eu vendia a hora a 79. E cara, foi muito doido, porque o que eu tive que fazer? O que eu corri para fazer foi uniforme e adesiei plotagens para as maletinhas dos caras. Por quê? Porque eu queria que ele chegasse lá, tipo assim, sapato branco, entendeu? Exatamente por quê? Porque você está levando a empresa para o cliente. Foi muito massa, cara, eu fiz uns 1.800 reais em dois dias, assim, tipo, vendendo a hora. Logicamente que as primeiras horas foi mais fácil, porque daí eu pedi, falei para minha avó, pô, minha avó tem que trocar uma ducha lá, então vai lá, cobra duas horas, vai lá, troca a ducha para ela, mexe, faz a limpeza, tudo. Mas o que eu quero dizer com isso? Apresentação. Apresentação. Eu gravei um vídeo esses dias, falei, mano, porra, não custa nada você ter um uniforme com a tua logo, você ter um crachazinho, faz uma assinatura de e-mail, cuida de como o teu cliente vai ter ponto de contato. Uma coisa, para complementar o que você está falando, você pode estar de moletom, você pode estar de camiseta, mas se ele tiver a tua marca, você está de uniforme. Então, por exemplo, alguém gosta de usar boné, cara, vai ali, manda abordar, manda abordar, vamos daqui, até os apoiadores junto aqui, quer trabalhar, esse daqui eu até mandei fazer em série que os alunos do curso ganham, mas eu mandei fazer dois, se eu tiver de boné, eu estou de uniforme. Está no branding. Então, assim, é apresentação, é tudo, então é uma boa maleta ali, que nem a gente falou, então é importante. E tu acha que o cara, assim, eu vou fazer um comentário, basicamente, esse empresário, ele às vezes está buscando formas de ver mais lucro e sair da guerra de preço, tá? E até eu tenho dentro do programa tático, a gente tem, uma das coisas que eu ensino do programa tático é o fato de você usar descritivo técnico, não sei se tu já me viu falando sobre isso, mas é o quê? O cara vai lá e fala assim, ah, eu vou envelopar sua geladeira, segue, valor envelopamento 220, 220. Mano, vem um orçamento do Diegão lá, envelopamento, envelopamento, daí tá lá, feito por vinil, polimérico, gramatura X da marca Y, com película protetiva, aí você pega e coloca um descritivo técnico, inclui limpeza e preparação para melhor aderência dos produtos, tal, 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 né? Remoção das peças de encaixe, tratamento, não sei o quê, cara, você vai lá e coloca o que você faz, você não vai encher linguiça, tem gente que fala assim, ah, vai ficar enchendo linguiça, não, véi, especificidade, é um gatilho mental, eu sempre dou exemplo assim, Diegão, ó, eu tava vindo pra cá pra gravar o podcast do escritório e bateram no meu carro, véi, você acredita? Sério, cara? Não, isso é uma história, mas assim, eu só quero te mostrar a diferença com especificidade, se eu chego pra você e falo isso, é diferente de eu chegar e falar assim, Diegão, o seguinte, cara, eu tava com o carro ela chega, tipo assim, emprestei o carro dela, pedi pra vir aqui pro escritório, quando eu tava cruzando a avenida aqui, que tem uma avenida que corta a cidade inteira, ela vai sair do centro de navegantes e vai até o Penha, que é onde tem o Beto Carreiro, tá ligado? Cara, eu tô a 4km aqui do Beto Carreiro, na hora que eu fui cruzar essa avenida, veio um Peugeozinho 206 daqueles que dá mais problema do que qualquer outra coisa, play, enxugou a lateral do Civic, cara, e cara, eu vou falar pra você, ele tava ali a uns 60km por hora, o que eu acabei de fazer? É a mesma história, só que eu contei ela com especificidade e sem especificidade. Você entregou valor com a história. É simples, eu não tô enchendo linguiça, eu estou dando mais dados, quando eu dou mais dados, o nosso cérebro começa a validar algumas coisas da história. Se eu chegar e falar aí pro meu chefe, bati o carro, agora conta a segunda história pro chefe, quiser um, é que aqui é mais os donos da empresa que vão ouvir, mas os funcionários já vão descobrir como conseguir atestar. Então, assim, eu achei legal você trocar nesse assunto, eu tinha visto um vídeo seu na semana passada falando sobre não mandar orçamento por WhatsApp, correto? Sim, sim. É que na verdade, assim, mandar um orçamento pelo WhatsApp é o que todo mundo faz. Sim, sim, mas eu digo assim, eu tava até conversando que os mundos são um pouquinho diferentes, que nem, por exemplo, dentro da comunicação visual, eu mandava os orçamentos, né, sempre pelo e-mail, né, você trata um pouco mais formalidade, mas no decorativo, essa troca, ela é pelo WhatsApp. Então, mas a diferença... é o cliente CPF, né, da pessoa ali que tá falando com você que ela quer um projeto, mas mesmo assim, mesmo sendo pelo WhatsApp, quando a pessoa me pede alguma coisa, eu nunca retorno com valor pra ela. Eu trago ela pra minha zona de conforto. Eu quero saber o que ela quer, mostrar interesse, eu quero saber o que ela quer, que cor que ela quer. Eu vou implantando na cabeça dela o envelopamento antes dela saber o valor ou antes dela fechar. Então, eu quero saber onde é que é, qual vai que é, qual é a cor que ela vai. Eu já mando uma foto de antes e depois de uma que eu trabalho, de uma que eu fiz, né, já mando uma foto. Então, eu já vou criando aquilo na cabeça dela e quando eu faço o orçamento, eu não passo o valor. Eu faço, ó, atendimento, eu boto até... Hoje eu faço poucos atendimentos, é só por indicação que puxa meu WhatsApp. Mas se for eu, tá? E esse mesmo textinho tá com o Luiz, que é meu pai, que faz o atendimento. Atendimento, Diego Lopes, é serviço tal, material usado tal, tempo de aplicação, é... Todas essas especificações técnicas que você está falando, eu tenho num texto pronto, né, tanto pra geladeira, quanto pra móveis, quanto pra parede, pra todos os casos. Ali o valor, forma de pagamento, eu até coloco a agenda, como a gente trabalha com uma agenda grande, eu acredito que às vezes a agenda chame atenção pra fechar. Então, ali eu já coloco... Um gatilho mental de urgência e escassez. Isso, então eu já largo ali junto, valor tal, forma de pagamento, próxima agenda liberada a partir do dia tal. Então, eu já passo várias informações e ali o cliente, ele precisa falar poucas coisas, ele precisa ou escolher a data que ele vai fazer, ou, sei lá, adiar, etc. Então, tem poucas informações ali pra ser trocadas. Diego, o que eu acho legal, tem uma ferramenta chamada MailTrack, né, que é quando você consegue ler se a pessoa abriu um e-mail. Só que existe softwares comerciais que eu consigo te mandar o link pelo WhatsApp, mas eu monto o orçamento na minha plataforma e ele me avisa na hora que você abriu o orçamento. Chega um pop-up pra mim. E aí, eu consigo entrar em contato com o cliente e o que eu ensino pros meus alunos? Você vai mandar a primeira linha e segunda linha. Não tem problema você ter um adesivo de 400 reais pra fazer a... né, que dê 400 com mão de obra e ter um de 650. Só especifique pro teu cliente que esse 400 pila é segunda linha. É linha promocional, garantia menor, durabilidade estimada menor, entendeu? E o primeira linha você usa uma técnica de ancoragem, que é basicamente, às vezes, tipo assim, você não quer vender a segunda linha, você quer vender a primeira. Aí você pode criar uma triangulação de preço, que é você mandar a linha Premium, que é 950. Nossa, você tá louco? 950 sim, mas tem vinil que custa 160 ao metro quadrado, entendeu? Mas eu acho que o mais indicado é você fechar a primeira linha. E isso eu ativo dois gatilhos mentais, o de triangulação de preço e ancoragem. Então, nesse momento, eu tô ajudando o meu cliente a tomar uma decisão. Só que daí, o que que eu faço? Eu mando esse orçamento pelo sistema, que tem esses três, tem os três orçamentos, as três opções, e o cliente, eu dá pra eu ver qual que ele abriu mais vezes. Porque aquele que ele abriu mais vezes tende a ser a proposta que ele tá mais propício a fechar. Sacou? E daí, na hora... Isso é legal, hein? Isso é bacana. Não, é doideira, velho. E daí, na hora que eu ligo pra ele, velho, eu sei que ele tá no celular ou no PC abrindo meu orçamento. Então, assim, cara, isso é uma parada. Eu lembro de algo parecido com o e-mail, assim, mas que envolva o WhatsApp eu ainda não tinha conhecido. Cara, é muito doido, Diego. Tem muita ferramenta de automação, assim. Hoje eu uso algumas ferramentas no nosso comercial, assim, que são fantásticas. Mas o que eu quero dizer por trás disso? Cara, o mandar o orçamento pelo WhatsApp é simplesmente você montou um script, você montou um documento, você montou uma base. O cara vai lá, não escreve com a acentuação correta. Ninguém tem obrigação de saber ortografia. Eu falo de coração, velho. Eu acho um saco aquela pessoa que você fala errado, a pessoa vem e corrige você. Se a gente for levar o pé da letra, quanta coisa nós estamos falando errado aqui, meu irmão? Nossa! Você é doido, cachoeira. Entendeu? Então, assim, é um saco isso. Você não precisa... pô, coloca a pontuação, coloca a primeira letra, tenta não escrever abreviado. São coisas que na hora de mandar um orçamento, se você vai pecando nisso, vai baixando a percepção de valor. Aí o cliente, quando ele não enxerga valor, ele fecha por preço. Vai fechar por prazo. Tipo assim, vai falar, até pago mais caro porque você vai entregar antes. Ou, eu vou pagar mais barato porque nesse momento é o que eu consegui enxergar do teu produto. Então, eu acredito que o envelopamento decorativo, você fala com o público, mais classe A, eu acho que mais classe A do que classe C, classe D, ou enfim, eu acho que é mais classe A, acho que classe B, não sei, mas eu acho que é mais a galera da classe A que vai fazer esse aporte, né, pra fazer. Lógico. Eu tenho visto assim, que nem a gente falou, acho que tem tanto público, acho que tem tanto envelopador pra todos os públicos como tem cliente pra todos os envelopadores. Então, assim, eu vejo muita gente, né, com uma questão financeira mais inferior, não sei qual é a palavra certa pra utilizar isso, mas eu vejo com diversos tipos, né, financeiros, com aquela que é reparar a geladeira toda enferrujada e eu vejo que ela fecha com alguém. Então, tem um envelopador pra esse público. mas, assim, eu hoje, eu realmente, eu tento atender outras pessoas com que eu possa entregar, não que eu não queira atender, mas que eu possa entregar o melhor do meu material, materiais de qualidade que vão durar mais tempo, ela vai me promover pra mais pessoas e isso vai me trazer mais retorno. Então, esse sim é o cliente que ele tem uma renda um pouco melhor, né, pra próxima da A, provavelmente, né. Que massa. E querendo ou não, você vai conseguir vender produtos com maior valor agregado, como é uma prestação de serviço, você vai literalmente ganhar mais pela sua hora de trabalho, isso te permite investir mais em você, crescer mais o teu nome, tua empresa, né, e é literalmente trabalhar menos e ganhar mais, simples assim, né. E até engraçado é que o brasileiro tem muito disso, né, que ele não gosta de dizer que ele quer trabalhar menos e ganha mais, né, parece que às vezes é feio, né, pra gente. Mas é realmente isso, então as pessoas até perguntam, né, tu tem agenda pra todos os dias? Olha, às vezes eu deixo um ou dois dias sem agenda, porque eu preciso me organizar. Então, até achei engraçado, uma vez um envelopador falou, ah, eu consigo fazer até quatro, cinco geladeiras num dia. Eu disse, cara, não é a minha vontade, eu quero fazer uma bem feita, cobrar muito bem e ir embora pra casa, entendeu? Mas são públicos diferentes, são maneiras diferentes de trabalhar, eu, né, se puder trabalhar três vezes na semana e eu ganhar a mesma coisa do que fazer vinte geladeiras na semana, eu acho mais, até mais interessante, qualidade de vida, né? Eu li um livro que é do Tim Ferriss, se não me engano, e nesse livro ele fala que assim, ó, é só você se imaginar como se você fosse num médico hoje, e você teve um AVC. E daí imagine que o médico vai falar pra você, ó, a partir de hoje, pelo nível de estresse que você tem vivido, você precisa trabalhar apenas quatro horas por semana. Naquele momento, você tem que tomar uma decisão, você vai trabalhar um terço do que você trabalha hoje. E no que que você focaria? Sabe? O que que você iria fazer pra fazer valer a pena aquelas quatro horas ali que você tá tendo de trabalho? Então, leva você a refletir de trabalhar menos, porque ele fala que a vida do rico não é o ter o dinheiro, porque as pessoas buscam a riqueza financeira pra ter liberdade de tempo. Entendeu? No final das contas, a pessoa fala, quando eu me aposentar, eu vou pescar. Mano, trabalha menos, ou procura uma forma de trabalhar um pouco menos em horas, mas ganhar mais pra poder já conquistar essa liberdade. porque se você morar... E já vai pescando até lá, né? É, cara, já vai pescar agora, véi. O que que eu queria te perguntar, Diegão, pra gente ir pra reta final. Você acha que hoje, no segmento de envelopamento, a galera sofre com retrabalho? Tem retrabalho, mas eu, no meu decor, é bem pouco, assim. Eu separo ali na... No meu markup ali, eu separo um, dois em dez. E o retrabalho, e a parte boa, entre aspas, do retrabalho do decor, que ele não é trocar todo o envelopamento. É você ir e reparar uma peça, às vezes é só um acompanhamento, porque a gente trabalha com plástico, né? O envelopamento é um plástico que tem uma cola, ou seja, trabalha com temperatura. Então, já é uma coisa, quando eu saio da casa do cliente, eu deixo ele totalmente tranquilo e confortável, que se der qualquer coisa, ele pode me chamar. Então, é uma das vontades de eu também cobrar melhor, porque eu tenho essa disponibilidade para o cliente. Qualquer coisa que acontecer, você pode me chamar. Eu vou ver se é alguma questão técnica, vou ver se é alguma questão de uso, mas é sempre fácil de reparar. São detalhes, entendeu? É, eu gosto de pensar que é assim, né, velho? O Elon Musk, lá da Tesla, enfim, ele, quando foi fazer a SpaceX, que ele foi fazer, não sei se você sabe, o pessoal fala, né? Foguete não tem ré. Mas essa frase não existe mais. Na realidade, o Elon Musk fez um foguete que vai e volta e estaciona de ré, entendeu? Então, o foguete tem ré, sim, velho. O que que acontece? É processo de gestão. Só que ele fez dois lançamentos e ele tinha só três lançamentos para fazer. Os dois primeiros dele deu merda. Então, quer dizer que o Elon Musk da Tesla tem retrabalho. E nesse caso dele, era alguns milhões de dólares, né? Para errar dois foguetes, para acertar o terceiro que estacionou de ré. O que que eu levanto com isso? O retrabalho, por exemplo, você falou, Judá, vamos pensar que eu vou errar um 10% ali, eu vou ter um percentual de erro que pode acontecer. Se não acontecer, vai ser mais o quê? lucro. Ponto simples assim. Então, o que acontece no mercado na maioria das empresas, independente se é envelopamento, seja automotivo, decorativo, ou qualquer que seja, seja a Tesla lá que fabrica carro elétrico, mano, você vai ter retrabalho. Só que o retrabalho, ele come diretamente o lucro da empresa. Então, o que que eu quero falar para a galera? Judá, como que eu cuido para reduzir os retrabalhos? Como que eu faço para reduzir os retrabalhos? Porque a gente falou aqui, beleza, vale a pena trabalhar com envelopamento. Show. Dependendo se você cuidar da tua apresentação, porque você vai com a tua empresa até o cliente, se você for estudar nicho de mercado para não sair vendendo de tudo para todo mundo, existe perfil de cliente, perfil de material, perfil de acabamento, né? E você falou buscar informação sobre o quê? Ferramentas, materiais, etc. Então, assim, se você buscar conhecimento, você vai sofrer menos com o retrabalho. Só que para reduzir drasticamente o retrabalho que come o lucro da empresa, qual que é o primeiro passo? Registrar. É simples. Você fala assim, ah, beleza, todo mundo fala, né? Ah, você tem que mapear processo. Eu mesmo falo que é um dos passos. Você tem que desenhar os processos da tua empresa. Só que o cara está trabalhando 12 horas por dia, eu vou falar para ele mapear o processo, vai ficar louco da vida comigo e falar, vem você fazer processo para mim, né? Então, quando eu falo assim, você tem que mapear um processo, com certeza, quando você montou aquele scriptzinho, você identificou que aquilo dali te ajudava a fechar mais vendas. Então, fechar mais vendas te ajuda a bater suas metas, seu ponto de equilíbrio, botar mais dinheiro no bolso como dono. Da mesma forma, é o retrabalho. se ele come diretamente do lucro da sua margem, então a primeira coisa que eu preciso fazer é mapear processo? Não. É registrar o retrabalho. Teve um retrabalho? Cara, qual foi o retrabalho? Qual foi a causa? Quanto que me custou? A partir dali, quando você for desenhar um processo, for dar um treinamento, for criar um script para mandar mensagem, você vai até, você tem um checklist, né? Você pode ter um checklist na hora de sair do serviço do envelopamento lá. Cara, essa informação, ela vai ter o registro dos seus retrabalhos, vai te dar uma inteligência para você falar o que eu tenho que mapear de processo. Porque, meu irmão, a gente para ligar o Zoom aqui para conseguir fazer esse podcast, a gente teve aqui que conferir isso, conferir aquilo, tal, tal, tal. Então, já tem que... Essa vez está funcionando... Teria que ter um checklist, pô. Entendeu? Então, tem um monte de processo na tua empresa para mapear, mas você não precisa mapear tudo. Você precisa mapear aquilo que está comendo o lucro da tua empresa. E é isso, né? Vou aproveitar para fazer um pitch. Pode fazer uma oferta para a galera, não? Já vou fechar agora, já. Para quem quiser entender um pouco melhor como reduzir até 90% dos retrabalhos, sair da guerra de preço e você poder, literalmente, fechar mais orçamentos, tem o Programa Tático, é um treinamento da Afacom, que é a nossa empresa aqui de consultoria de treinamentos, que você vai passar uma imersão monstra e ter acesso a, por exemplo, ferramentas prontas já, para você, por exemplo, não só registrar o retrabalho, como também checklists e etc. Enfim, coisas que você pode aplicar na tua empresa hoje para parar de perder dinheiro e ver mais lucro no final do mês. Top. Isso faz muita diferença. Parabéns aí pela iniciativa. Isso tudo que você tem trazido é visão e entregar a visão não tem preço. Então, parabéns aí. Tamo junto. Espero também... Aprendi muito com você até fazendo um agradecimento em público aí, né? Entrei muita live aí para aprender, acompanhar. Aqueles vídeos assim que apareciam patrocinados, né? Três dias de live comigo eu fazia praticamente todas. Então, tamo junto. Obrigado mesmo. Não, e nós vamos fazendo uma live no Instagram, daí a gente avisa a galera para a gente falar um pouco mais sobre esse tema. Se você está ouvindo no Spotify ou se você está vendo esse vídeo aqui dentro do YouTube, cara, deixa um comentário aí na descrição. Minha equipe vai ler, vai às vezes mandar para mim e a gente vai com certeza fazer um outro conteúdo, porque hoje o nosso objetivo aqui era tentar deixar o mais claro possível o que é envelopamento, a diferença de um para o outro e por que que vale a pena sim trabalhar com isso, né? Pensando principalmente que ah, não é só algo braçal. Esquece esse ponto. Cara, é uma parada artística. É uma parada que tipo tem um valor agregado. E na Alemanha, Diego, isso é completamente diferente do Brasil. Lá, os produtos mais caros que você vai comprar é aqueles que tem mais mão de obra envolvida. porque o alemão, por exemplo, ele é uma... Não sei se pode falar uma raça, né? Acho que é uma raça, enfim, uma... Existe uma cultura... Etnia? Uma etnia, sei lá. Às vezes eu falei cagada aqui, tá tudo certo. Mas o alemão, velho, ele valoriza muito a hora, porque ele entende que você, quando tá fazendo lá um envelopamento automotivo, um envelopamento decorativo, eu tô dando um pedacinho da minha vida pra você ter uma lembrança diferente, pra você ter um sentimento diferente. Então, o alemão traz muito essa cultura de valorizar o serviço, que é algo que eu acredito que vocês do mercado do envelopamento, nós do mercado da comunicação visual como um todo, a gente tem que passar essa percepção pro cliente. Porque não é só um adesivinho, não é só aplicar, não é só fazer isso. A gente tá doando um pedacinho da vida, assim como a gente acabou de doar um pedacinho da nossa vida aqui pra essa galera que ficou com a gente, né, velho? Top. Diegão, como é que a galera te acha pra fazer parte desse movimento aí de cento e tantas mil pessoas aí que já estão contigo, bicho? É, eu, o meu forte hoje, né, minha rede forte é a rede do Instagram, é eu que faço as gravações, conteúdo, promovo, então por isso que é tão eu, né, eu consigo colocar ali realmente a identidade, então eu tô no Instagram, Diego Lopes Envelopamentos, e também conhecido como bloguerino Envelopamento aí, tem uma história bem interessante, a gente conta em outro momento. Na live, na live a gente conta. É, eu devo pra uma pessoa, né, essa, esse, esse nomenclatura, né, eu uma hora vou contar melhor. Foi alguém bem próximo, né, foi alguém bem próximo que deve ter tirado esse sarro, né? Muito próximo, né, muito próximo. Imagina. Então tá. Show, então é Diego Lopes Envelopamento? Envelopamentos, Diego Lopes Envelopamentos no Instagram. Show de bola, arroba Diego Lopes Envelopamentos, é isso aí. Meu irmão, brigadaço, foi irado, fizemos aí, a gente vai fazer em breve alguma coisa junto, presencial, e conta comigo, se você for fazer algum evento aí pro Rio Grande, Paraná, mesmo aqui em Santa Catarina, nós fazemos um bem bolado, ensina envelopamento e ensina como gerir uma empresa de envelopamento. Inclusive, os nossos primeiros cursos presenciais foi em Santa Catarina, né, foi em Florianópolis, sucesso total, né, aí na ST Suprimentos, e Santa Catarina recebe a gente muito bem nessa parte. Qualquer coisa, muito obrigado, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz aí, de verdade mesmo, e conta comigo quando precisar aí, trocar uma ideia. Show, Diego, um abraço, meu irmão, obrigado, viu? Valeu, conhecendo o programa Tático, tá na descrição do vídeo, e se você tá no Spotify, vai lá no meu Instagram, arroba afacom oficial, tá bom? Tamo junto. Valeu, cachoeira. Tchau. 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 Obrigado.